Oi, olá, olá! Estou chegando em uma das lojas da Ana Luísa Lençóis aqui na Feirinha da Madrugada Circuito de Compras, que está com muitas promoções, edredom, 5 peças, R$ 75,00 para o meu canal. Então, é o Amanda Cristina, são dois travesseiros, duas fronhas e o edredom, tá? Apenas R$ 75,00, edredom para o meu canal. Gente, olha isso, Coverdron Queen, R$ 120,00, é este. Olha só, que maravilhoso. Tem todas as cores, R$ 120,00 aqui na Ana Luísa Lençóis. Deixa eu mostrar o cartãozinho. Já printa o cartão. Telefone, Instagram. Ana Luísa Lençóis com promoção de Coverdron. Maravilhoso. Promoção também de Manta de Casal. R$ 20,00. Muitas e muitas cores e estampas. R$ 20,00 apenas. Lençóis, R$ 15,00. Cortina, R$ 140,00. A maior, aquela da mascada. Os edredons. Vamos para o travesseiro. Travesseiro, R$ 10,00. Esse é o meu preferido, esses estampados. Porque eles não afundam muito a cabeça. Porque esses que afundam muito a cabeça, além de ser mais caro, a gente fica afogada. Porque você enterra a cabeça e tua cabeça divide o travesseiro no meio. E aí eu fico afogada. Eu gosto desses daí que são médios, são macios, mas não enterra a cabeça. Essa manta aqui também está na promoção, viu gente? Fala que veio do meu canal aí, que vocês vão saber ter a surpresa do valor. Essa daqui é outra, não é aquela lá que eu mostrei não. Essa de R$ 120,00 é coberdron, não é manta. A toalhada não, a toalhada não é com xerpa. Essa aqui é coberdron, olha o tamanho. E aquela é a manta com xerpa. Mas ela também tem promoção, você falando que veio do meu canal. Vamos entrar aqui. Olha, tudo isso aqui, gente. R$ 120,00. Olha esse azul marinho, que lindo. Olha, coisa linda. Olha essa cor neutra. Que lindo. Enorme, olha, com xerpa. Ele cobre. Olha só o que eu achei aqui. O saco da manta. Da manta que está na oferta. R$ 20,00 só. Só R$ 20,00. Tapetinhos, R$ 10,00. Aqui os edredons, a uma da Cristina. R$ 75,00. Aí tem tudo. Tem tudo aqui. Tem pano de prato, tem tapete, tem toalhas. Tem panela, jogo de panelas. Tapetinho para banheiro. Ele cobre qualquer oferta. Então, se você fizer uma... Uma cotação, um orçamento em alguma loja. Você pode vir aqui, que ele faz mais barato para você. Você traz o pedido. Fala que veio do canal. E ele vai fazer uma diferença. Fala com o Marcos. Ana Luís Alençóis. Beijos. Até o próximo. Coberdron Queen. R$ 120,00. Olha que lindo. E tem todas as cores. R$ 120,00 aqui na Ana Luís Alençóis. Manta de casal. R$ 20,00. Só R$ 20,00. E tem várias cores. Olha esse coberdron. Olha esse azul marinho. Que coisa mais linda. R$ 120,00. Promoção maravilhosa. R$ 120,00. Olha essa aqui. Com essa cor neutra. Que lindo. Olha o vinho. R$ 120,00. R$ 120,00, gente. Está muito barato. Aproveite.